O profeta se apoiava em um tronco de uma árvore, ou seja, um caule, um tronco de uma árvore que ficava dentro da mesquita quando ele fazia o sermão ou falava às pessoas, ele se apoiava nisso, como um cajado. Como a gente sabe, a mesquita do profeta, a sua cobertura era apoiada sobre troncos de árvores. Então o profeta se apoiava em um desses troncos. Então, quando foi feito um púlpito para o profeta, depois disso, foi feito um púlpito no qual ele podia subir e também no qual ele sentava. Quando foi feito um púlpito para ele e ele estava sobre o púlpito, nós ouvimos aquele tronco emitir um som, como a voz da camela prenha em seu décimo mês de gravidez. Então o profeta, a.s., colocou a sua mão sobre o tronco e ele silenciou, ou seja, esse tronco silenciou. Esse hadith foi narrado pelo imã al-Bukhari, rahmahullah ta'ala, e é um relato que foi narrado em vários livros da sunnah, e é da narrativa de Jeber nesse texto. Temos também esse mesmo relato, da narrativa de Anas ibn Malik, de Abdullah ibn Abbas, de ibn Umar. Então, é um relato que é difundido e é, sem dúvida, verdadeiro. Entre os muhaddifinos, estudiosos do hadith, tem o hadith que é mutaweter, que significa que é muito difundido de maneira que um grupo enorme de pessoas ouviu a narrativa e transmitiu a narrativa para outro grupo enorme. De maneira que é impossível e é racionalmente impossível eles se unirem para mentir sobre algo. Então, esse hadith tem o nível mais alto de autenticidade e não pode ser negado. E alguém pode chegar e negar e dizer, olha, mas um tronco, ouviram a voz dele, o tronco chora. Então, nessa narrativa de Jeber, ele disse assim, ele emitiu um som como a voz da camela prenha em seu décimo mês de gravidez. A camela, então, os árabes, na época, eles ouviram, eles têm esse costume de viver entre camelos. Eles sabem esse som, o que que é. Então, ela emite um som de dor por causa da sua gravidez. Em outro relato, é dito, ouvimos um som como o choro, o choro de um bebê, o choro de um menino bebê. Então, ouviram aquele tronco murmurar. Então, depois, o profeta, a.s.m., abandonou o púlpito, saiu do púlpito e foi, tocou nesse tronco, aí, nessa narrativa, fa-se-kanet, aí ela silenciou. Em outra narrativa, é dito, fa-htavanehu, ele abraçou o tronco e aí ele parou de murmurar ou de ter aquele som de choro. E o profeta, a.s.m., em outra narrativa, disse, se eu não o tocasse ou não o abraçasse, ele ia ficar a chorar até o dia do juízo. Então, esse é um milagre visto daqueles milagres que a gente classificou, que, em língua árabe, a gente diz, Al-Mu'jizat Al-Hissiyah. É narrado que o imãm al-Shafi'i, por exemplo, ele citou sobre esse milagre. Ele disse, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, aquilo que não concedeu a nenhum dos seus profetas anteriores. Então, deu ao profeta Muhammad mais milagres que outros. Então, o homem disse, Deus deu a Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, a ressurreição dos mortos. Jesus, através da ordem de Deus e do milagre que Deus concedeu a ele, ele ressuscitou o morto. Aí, al-Shafi'i disse, Haninu al-Jiz'i, o choro do tronco, porque o profeta, alayhi wa sallam, se distanciou dele, não ia mais fazer o sermão se apoiando nele, é maior do que a ressurreição do morto. Por quê? Porque o tronco, ele não tem vida. Inicialmente e originalmente não tem vida. Ele é um ser inanimado. Então, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que ele tivesse vida. É uma madeira, é um tronco. Teve vida nessa situação, nessa ocasião, como uma forma de milagre que Deus concedeu ao profeta, alayhi wa sallam. O imãm al-Basri, alayhi wa sallam, quando falava essa história, ele dizia, homo-sumanos, o tronco chora de saudade pelo profeta, alayhi wa sallam, porque ele se distanciou um pouquinho dele. Nós, humanos, que temos alma e temos sentimento, não deveríamos nós chorar porque queremos estar perto do profeta, alayhi wa sallam? Ele dizia isso. Então, Deus Altíssimo Seja colocou a vida num tronco e ele chorou por causa de sua distância do profeta, alayhi wa sallam. Então, a pessoa deve ter essa reflexão, ter o sentimento de desejar estar junto do profeta, do profeta Muhammad, alayhi wa sallam. Como a gente disse, as narrativas são muitas e em algumas delas, inclusive os muçulmanos, os estudiosos do hadith, eles não autenticam algumas. Por exemplo, para a gente mostrar como isso é autenticado e certificado. Por exemplo, narrativas nas quais é dito que o profeta, alayhi wa sallam, falou com o tronco e disse para ele assim, vou te dar duas opções, ou eu te planto onde você estava e você fica lá até o fim do mundo, ou eu te enterro e você terá um lugar no paraíso, ou aí o tronco escolheu um lugar no paraíso. Isso não é sahih, não é autêntico, não é aceito. Então, as narrativas mais autênticas citam que o destino desse tronco foi que ele foi enterrado. O profeta, alayhi wa sallam, ordenou que ele fosse enterrado num lugar debaixo da terra normalmente, de maneira normal. Allahu ta'ala alam. Então, esse é um dos milagres do profeta, alayhi wa sallam, alayhi wa sallam, visíveis e transmitidos de maneira muito difundida entre os livros da sunnah. Allahu ta'ala alam wa sallillahu wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. E aí